Pode me xingar, pode falar o que quiser de mim Pode me expulsar da sua casa Mas de uma coisa pode ter certeza Você nunca vai se esquecer de mim Não vai se esquecer do meu cheiro na sua cama Quando for se deitar vai até lembrar Do nosso primeiro beijo Aí vai querer voltar Dizendo nunca ter se esquecido Vai me beijar como da primeira vez Aí vai ver que eu sou o seu único amor Não vai se esquecer do meu cheiro na sua cama Quando for se deitar vai até lembrar Do nosso primeiro beijo Aí vai querer voltar Dizendo nunca ter me esquecido Vai me beijar como da primeira vez Aí vai ver que eu sou o seu único amor Aí vai querer voltar Dizendo nunca ter me esquecido Vai me beijar como da primeira vez Aí vai ver que eu sou o seu único amor Dizendo nunca ter me esquecer do meu cheiro na sua cama Dizendo nunca ter me esquecer do meu cheiro na sua cama Dizendo nunca ter me esquecer do meu cheiro na sua cama